Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal, Deus abençoe todos vocês, estamos aqui vendo essa sucuri né, no território da Amazônia, são duas aliás, tem uma cabeça ali, deixa ver se consigo ver a cabeça da outra, ali a outra, a outra ali, aqui a cabeça da outra, ela vai, e ali tem a cabeça da outra, dois sucuri, estamos todos nós aqui fumando, olha a cabeça daquela ali, tudo indica que elas estão acasalando, um rio muito poluído, e elas estão aqui, em pleno aqui em Amazonas, um pouco da floresta Amazônia aqui ao lado, estão aqui elas, as sucuris, uma cabeça ali ó, e outra aqui, aqui aparecem muitos jacarés também, durante o dia, que serve de alimento para elas, até o próximo vídeo no nosso canal Jardim do Ed.